Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Jeep, que está oferecendo IPVA gratuito e financiamento sem taxa em 36 vezes para o Renegade e também outros modelos que a gente vai trazer aqui para vocês. Mas antes, peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de crescer cada dia a mais e conto muito com a ajuda de todos, então vamos embora. A Jeep apresenta condições especiais de compra para aqueles que buscam adquirir um veículo nos próximos dias. Sob a iniciativa promocional denominada Jeep Now, a marca disponibiliza benefícios como financiamento sem taxa em 36 vezes, com 60% de entrada e isenção total do IPVA em 2024. A promoção abrange os modelos Renegade, Compass e Commander. Para os dois primeiros, há ainda a possibilidade de supervalorização do veículo usado na troca, podendo chegar até mesmo a R$ 16.000. A Jeep esclarece que a oferta é válida tanto para a linha 23-23 quanto para a gama 23-24. Na linha Renegade, a promoção engloba todas as versões, com exceção do modelo de acesso que é a 1.3 Turbo. As demais opções que é a Sport, Longitude, Longitude Dark, Série S e Trailhawk, são elegíveis para vantagem. Os preços iniciam em R$ 118.290 na versão Sport, chegando até R$ 187.990 na versão Trailhawk. Quanto à gama Compass, todas as configurações estão contempladas na promoção, com preços partindo de R$ 184.990 no modelo Sport e alcançando R$ 347.000 no topo da linha, que é a série S4XE. No caso do Commander, a versão de acesso, a Longitude está disponível por R$ 241.590, enquanto a versão topo de linha, que é a Overland, é comercializada por R$ 338.990. E lembrando que a motorização, quando flex, é tudo igual, com motor 1.3 Turbo de 4 cilindros, entregando até 185 cv e 27,5 kg de torque. A transmissão é automática de 6 marchas, com tração 4x2. Exclusivamente na versão Série S e na Trailhawk, o Renegade oferece tração 4x4, com esta motorização. Por outro lado, Compass e Commander apresentam também o motor 2.0 Turbo Diesel, associado a um câmbio de 9 marchas e tração 4x4, de forma exclusiva, tá? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo realmente muito importante aqui pra gente. Valeu, galera, falou e até... Até mais!